Ok, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, um grande abraço a todos que estão sintonizados aqui no canal 15 da TV Comunitário. O Ademir já anunciou um dos assuntos aí que a gente vai daqui a pouco abordar aqui no nosso Hora H. Mas antes, aqui dentro do espaço do Flash, eu quero fazer dois comentariozinhos rápidos. O primeiro é de que a Câmara Municipal, sessão após sessão nesta legislatura, não está dando conta de apreciar todos os requerimentos, todas as indicações que são colocadas na pauta. Principalmente os requerimentos, aqueles em que os vereadores, principalmente os vereadores novatos, querem comentar, querem justificar para pedir voto para os companheiros. Requerimentos muitas vezes que saem do nada para lugar algum. Requerimentos muitas vezes sem pé nem cabeça. Simplesmente para o vereador depois no final do ano apresentar, entre aspas, para os seus eleitores uma prestação de contas, onde ele diz assim, apresentei X mil indicações, X mil requerimentos, X centenas de projetos. Na verdade, aquele projeto, ainda não começou, mas daqui a pouco você vai ver só, aquele projeto que você chupa até a internet. Na cidade de Franca foi dito que só pode comprar água se for água engarrafada na cidade de Marília. Na merenda só pode ser comprado leite se for da bacia leiteira de Marília. Vaca criada no município de Marília. Então pega lá de Franca, de Osasco, de Carapicuíba do Sul para a Osopopeia do Norte e adapta para a cidade. Só troca o nome da cidade. Que esse projetinho chupado de internet que a gente está cansado de ver a coisa manjada já por aí afora. Então isso tudo, na verdade, acaba atrasando o serviço da Câmara Municipal, o serviço legislativo. E na última sessão, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, chamou a atenção dos senhores vereadores. Chegou a dizer, olha, senhores, já está esgotando, porque tem tempo, né? Tem um determinado prazo para que você faça a leitura do pequeno expediente, onde tem as indicações, as moções, onde tem os requerimentos. E vai esgotando o prazo e fica um monte de requerimento para trás. Tem requerimento apresentado e requerimento importante apresentado à Câmara Municipal, que ainda não foi colocado no plenário, não foi lido, não foi debatido, discutido, votado, porque não houve tempo. Já está lá duas, três sessões aguardando vez para ser apresentado ali no plenário. Tamanha a enrolação que se tem com assuntos de somenas importância. E o presidente da Câmara, até num telefonema que nós trocamos ontem, ele me disse, Ailton, ou a gente vai fazer uma sessão extraordinária só para esvaziar os requerimentos, porque daqui a pouco, nós estamos agora no mês de março, abril, maio, já tem que apresentar votos de congratulações com a população pelo Feliz Natal, desejando Feliz Natal para a população, para ver se dá tempo até dezembro do requerimento ser apresentado. Mais ou menos alguma coisa desse tipo, tamanho atraso que esse volume de material, de somenas importância, tem tido na atual legislatura. Ou se faz uma sessão extraordinária para esvaziar a pauta, ou então, ele falou, vamos fazer o seguinte, ao invés de uma, nós vamos criar e instituir duas sessões da Câmara por semana. Uh, que beleza, o vereador vai ter que trabalhar, hein? Ao invés de uma, duas vezes na semana. Joia, gostei dessa ideia do presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi. É só ameaçar de fazer isso aí, você pode ter certeza que acabaram-se os requerimentos de encheção de linguiça, acabaram-se as indicações de ficar lambendo a Câmara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto